Então é isso aí né galera, estou aqui de novo né, vou gravar mais um tutorial rapidinho aqui Pra quem que tem um android aí que está muito pesado né, que precisa fazer uma limpeza E não consegue fazer essa limpeza no caso do que ele sempre que a gente baixa um aplicativo nele Ele sempre fica resíduo né, e pra tirar esse resíduo é fácil e simples, você pode ir na Play Store, que na Play Store tem esse app aqui ó Esse CicCleaner aqui, ele também funciona pro PC e também funciona pro Android né, vou abrir agora o Android também Ele funciona pros dois, até que ele abra o Android eu vou abrir ele aqui também, eu vou deixar ele aberto também Ó, ele funciona dessa forma aqui pro computador né, e vou ir pro Android é outra forma né Vamos ver do computador essa daqui, você faz a análise aqui, ele vai fazer a configuração, já chega aqui 100% E depois ele vai parar né, e depois ele vai parar, mas já vou cancelar porque eu já fiz tudo né Vou fechar ele Já vou abrir, já vai abrir o emulador aqui né Esse já não fechou também né, ah não, vai abrir, vai abrir agora Dá uma atualizada nele E também né galera, pra quem não conhece também tem o EPX Zelo né, pra quem não conhece o Zelo É um programa muito divertido também né, pra quem não conhece Eu também falando nisso já vou, vou baixar aqui no PC também É simples e fácil de baixar né, depois você pode só criar uma conta Né, ou coloca um GMI válido lá dentro lá E já pode tá clicando e conversando com o pessoal no Zelo né O bom é que ele funciona por voz né, ele é muito mais melhor do que o WhatsApp Funciona por voz e... E você também pode botar o website lá também né, daí os outros podem ver seu vídeo, essas coisas assim né Daí pro computador é só botar aqui baixar Zelo E clica aqui ó Ali você vai baixar o Zelo né Ele é bem simples também, é bem rápido de baixar Só porque aqui é o computador mesmo que tá devagar né, o reprocessador Olha, eu nem fiz long na conta ainda né, a conta tá sem long, vi sem long agora De certo eu removi alguma coisa que não precisava ir dentro do PC né Ah, mas depois com certeza ele se instala tudo de novo Vamos esperar o Zelo Ele vai aparecer né, geralmente nessa barrinha azul Você clica na barrinha azul Né, geralmente aqui Ele vai se transformar em verdinha Você clica de novo na barrinha verde E ele vai cair aqui pelo cantinho aqui ó Já era pra ter caído né Ou você vai clicando até dar certo Veio dois uma vez só até Ó, já veio o Zelo Então aqui já mostra a pasta Já vou botar ele pra área de trabalho Né, se mostrar a pasta aqui né Que eu não tô conseguindo ver nada ainda Mas com certeza ele já Já tá na área de trabalho Não, não veio pra área de trabalho Perdi até o download né Tá lá na pasta de download Calma aí, deixa eu ver uma coisa aqui Vou dar uma pausa no vídeo aí galera Ó, pronto galera né De novo aqui né Já voltei, já trouxe ele pra tela Agora nós vamos executar como administrador né Ele já vai abrir outro Zlinho aqui também Né, e nós já vamos instalar ele Pronto, já instalou Vamos esperar né Até que ele apareça o outro Não, agora que ele vai se instalar na verdade Concordo Instal E vamos aguardar Ele demora um pouquinho Mas daqui a pouco ele dá uma arrancada louca né O emulador aqui já está aberto Vamos só esperar ele fazer a instalação dele aqui Vamos só esperar ele fazer a instalação dele aqui Olha, ele já apareceu outro Zlinho aqui embaixo como eu havia falado E aqui um termina né Você dá o termina nele aqui Eu acho que ele já vai abrir automaticamente É, ele abre automaticamente É, ele abre automaticamente Aí você daqui você já pode botar na lixeira se querer né Ele já no caso já é Só rascunho Deixa eu tirar isso aqui da frente Porque agora eu vou ter que dar o sim aqui Para ele esvaziar lá E aqui você cria a conta né Eu como eu já tenho a conta Eu já vou acho que é a mesma ainda né Acho que deve ser A senha não sei se vai aparecer aí Não, não apareceu Mas acho que é a mesma Vamos conectar para ver Vamos aguardar a conexão A internet está um pouco larda Mas daqui a pouco ele conecta Ó, já conectou É a conta era a mesma Né Para quem não sabe esse é o zelo Deixa eu pegar ali de jeito aqui E botar aqui Ó, ele tá demorando a carregar as páginas né Você escolhe a qual que você quer entrar né Vou expandir mais ele um pouquinho aqui Para enxergar melhor Ó, igual aqui ó Eu tava Iguais aqui, esquadrão da amizade Vamos conectar ele Conectar Ó, já estamos conectado Ó, igual aqui Se eu clicar esse botão aqui Eu já posso dar um ok para eles ali Um boa noite a eles Eu vou dar um boa Boa noite para eles Tá bom Mas é ruim de pegar esse PTT aqui né Ah, deixa para lá Mas depois você pode configurar ele Ah, eu vou desligar isso aqui Ó, desconectar Tá Aí você vem aqui e você pode Você pode Você pode Aí só fico falando Muita coisa aí né Aí você pode no caso aumentar no caso O tempo ali da conexão desse PTT aqui Desse botão aqui Né, que você pode botar disponível Ocupado Sei lá Aqui tem você Procura os canais Aqui são os que são recentes Que você conversou Né, e você adiciona pessoas Aqui dentro também Tem várias pastas E é tudo conversa no caso Conversa privada E conversando com a galera O tempo todo né Ao mesmo tempo né Mas então era isso aí né galera Essa é a dica do Zelo Aqui no computador né Agora nós vamos ver no Android No Android ele já é um pouquinho mais diferente também No Android é fácil de você baixar Você vem na Play Store Né, vamos aguardar um pouquinho Vamos esperar né Que eu acho que é a NET Ou o PC que tá meio ruim E você só digita aqui Zelo Aqui em cima aqui né Tá demorando pra caramba agora Só botar aqui pesquisar Zelo E dá um ENTER né Mas pra quem tiver no celular É melhor isso aqui né Ou se... Bom é... Na verdade tudo é o mesmo né Mas pro computador é aquele de lá né Tem que ser aquele Zelo E o celular é esse Zelo aqui ó Mas é o mesmo Só porque daí no celular é uma bolinha né E no computador é diferente Mas ó... Vamos ver aqui ó Vamos instalar Ele tá fazendo download né Cinco nova mensagem Vamos esperar ele fazer o download aqui Né... Ele não... Até que eu acho bem mais melhor do que o WhatsApp né Se... Se você se acha uma galera que fica conversando Só porque aí você tem que ter tempo né Você tem que configurar aquele PTT ali Pra ele... Tem que configurar aquele PTT Pra ele... E no caso... Ficar... Batendo automático né Já vamos esperar aqui ó... Ele já tá quase pronto E é só... Já está aqui... Aqui... Já podemos... Apagar tudo aqui... E aqui... Nós só demos um clique aqui e já vamos entrar lá no PTT deles pra ver né Eu acho que é a mesma assim... É a mesma né... Provavelmente... Ó... A deles é diferente... Ó... Eu já tenho uma conta zílula E se você não tem... Aí daí... Aqui eu tenho que botar meu nome de usuário de novo... Né... No caso é... Thiago Fragnani... Letra minúscula né... Que eu fiz assim... E agora aqui a senha... Né... Aqui na verdade até nem essa senha aqui... Aqui eu vou dar uma pausada no vídeo... Tá bom... Pronto... A senha já está pronta ali... Né... Agora deixa eu só... Eu cliquei no botão aqui sem querer... Só vamos clicar entrar pra ver né... Vamos ver se ele vai dar alguma coisa incorreta ou algum... Não... Ó... O nome de usuário já está... É porque já estou usando aqui no outro... Né... No outro lado ali no... Deixa eu... Já vou fechar esse... Fechar não... Vou deixar minimizado aqui... Né... Vou deixar ele baixado... Mas é porque eu já estou usando aqui né... Mas daí eu tenho que... No caso... Desativar esse daqui... E ativar aquilo de lá né... É igual WhatsApp... O WhatsApp dá de... No caso... O emulador né... O emulador dá de baixar lá... Mas no caso não dá... Não dá de usar o mesmo número né... No caso... Dois emulador... Dois WhatsApp no mesmo... No mesmo... Computador não dá né... Tem que ser dois números diferentes... Mas então é isso aí galera... O vídeo era esse... Até a próxima... E aí...